Então gente, eu estava falando em relação a caixa, isso aqui tudo, os bancos, aí para poder pôr, tem que arrancar tudo aqui, sabe? Porque se eu colocar só para frente, para poder pegar aquela caixa, a hora que desce aqui, dessa forma a cabeceira, a cabeceira é o encosto, pega aqui e a caixa não entra. Aí eu tenho que voltar para cá, eu vou ter que destravar aqui dentro. Olha, tem que entrar uma pressão aqui dentro, aí isso aqui, ficar puxando e pondo, acaba estragando, entendeu? Aí, não consigo tirar. Aí para poder pôr ela, a caixa tem que arrancar até isso, olha os bancos, entendi. Eu arranquei um, vou arrancar o outro. Aí, o bacana é a outra caixa, aquela cabeceira menor, tá vendo? Aquela dá para pôr, fica mais tranquilo. Só que, no caso era duas cachorras para levar, então precisava uma outra caixa maior. E agora, infelizmente, não deu certo a adoção, né? Então, como não deu certo a adoção, a gente vai ter que fazer isso mesmo, né? Vai ter que arrancar os bancos e ir lá buscar a caixa de volta, porque não dá para a Cleide trazer, né? Então, bora lá, na luta e na labuta. E o banco aí agora dá para descer. Vou roubar aqui para fazer um favor. Aí, ó, quando desce o banco aqui, ó, é a trava aí do lado. Você consegue destravar aí? Vê se você consegue. Não. Conseguiu, não? Não. Essa trava aqui, ó, puxa para cima. Ah, tá. Aí, ali, ó, já pegou no outro banco, eu tenho que empurrar o banco para frente. Porém, aqui embaixo, tem essa parte aqui, ó. Passar a boca. Tá vendo essa parte aqui, ó? Aí, essa cabeceira. Aí, aqui, a cabeceira pega bem aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aí, estraga. Cabeceira não, encosto. Isso aqui, ó, começou a rasgar. Então, vou ter que colocar aqui do banco para frente, para poder estar colocando. Igual eu estava, estou mostrando para vocês aqui, para você ver que o negócio é bem... A caixa, ela é bem grandona. Até tem ração de cachorro aqui dentro do carro. Oxi, desceu de uma vez. Oh, quebrou. Não era para quebrar, não. Desceu, deu uma lenhada, arrancou fora. Deixa eu ver se... Ó. Quebrou o trenzinho. Deixa eu ver se eu consigo. Onde estou? Você quer pôr a toalha aí, não? Ó. Para não ficar encostando. Quebrou, arrancou um pedaço. Tô mesmo. Você quer pôr a toalha aí? É que a pressão já vem em cima, né? Não tem jeito. Você colocar uma toalha no anelizão? Hã? Colocando uma toalha? Não tem jeito, né? Agora vai. Eita. É isso que eu estava falando, só que tem hora que põe a pressão aqui. Vou desligar aqui. Eu vou tentar arrumar esse negócio, mas quebrou o trenzinho. É, infelizmente deu ruim para baixar o banco. Acabou quebrando a parte de dentro ali, mas tá bom. Faz parte, né? Aí, a bola está buscando agora. Caralhar um pouquinho aqui. Nossa, mas essa frente está muito suja. Bota comigo aqui, vai, vai. Garçom. Mais presta atenção, por favor. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Manda uma carta. E aí, vamos andar no braço. E aí, primeiro? Então, pessoal, é o seguinte. A situação aqui de francissar... A cachorra está prendendo o outro milho. Barrigudinha, né? É a mesma, né? Lá dos filhos debaixo. Parece um... Isso não foi, irmão. Parece muito. A diferença quer ser um pouco mais escura. A outra é mais clara, né? Aí, gente, é o seguinte. A gente... Está indo lá buscar a caixa. A caixa é muito grande. Mas, infelizmente, dentro do carro aqui... Eu enfiei ela aí e tal. Não estava dando muito certo, não. Da outra vez. O vidro traseiro, né? Estragou. Por causa que ela ficou esfregando o vidro traseiro. E agora eu fui mexendo nos bancos. Infelizmente, quebrei ali. É porque esse carro é mais antigo. Oi, gente. Boa tarde. Debra aqui, gente. Está aí só de boa. Minha cabeça está lá no outro. Você não tem noção. É porque quebrou, rapaz. Só ele tinha que estragar. Ele tinha que estragar da outra. Estraga, né? Fica chateada. Não tem como, né? É porque que é um... Essa lona ali é só vai cair na frente nossa. Olha lá. Não tem como. Você está vendo a lona dele balançando para lá e para cá? Estou. Olha lá, gente. A lona está balangando para lá e para cá. E está enganchando os matos. Olha lá. Aí está daquele jeito. Agora, vou falar com vocês aqui uma coisa muito interessante, né? O pessoal, às vezes, fica falando na onde que vai ser o canil, para onde que vai levar os cachorros. É igual eu já falei no outro vídeo, né? Eu vou repetir de novo. Às vezes não tem jeito. Às vezes tem que repetir um pouco, né? Que é o seguinte. A questão, antes de saber para onde que a gente vai levar, a gente tem que ter primeiro o lugar. Entendeu? É um passo de cada vez. Primeiro a gente tem que ter o lugar para depois a gente levar, entendeu? Então, só depois que a gente vai realmente levar. Mas antes disso tudo, a gente tem que ganhar nisso aí primeiro, né, gente? Porque se a gente não ganhar, a gente não tem como levar. E aí tem que aguardar outras pessoas que estão fazendo esse serviço, né? E uma coisa interessante. Olha só que interessante aqui, ó. Aqui é uma avenida, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, sei lá como você entrou na avenida daquele jeito. Ah, outra coisa. Olha só que interessante aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. O quebra-mola. Todo pintadinho. Tá vendo que bonito? É, eu falo agora. Não tinha nada de moito aqui, não. Pois é, mas só pinta quando tem festa. Ah, há 15 dias atrás não estava pintado. Não estava não. Não estava não. Só pinta quando tem festa na cidade, entendeu? Só para o pessoal de fora chegar e estar tudo pintadinho. Aqui, ó. Nossa, a cidade é bonitinha. Aqui eu pintou o canteiro de novo, de verde. De verde. De noite, às vezes não dá nem para enxergar esse negócio direito, entendeu? Então o pessoal de fora chega, está tudo bonitinho, pintadinho. Mas na realidade, no dia a dia, não é assim. A gente nem quebra-mola vê direito, entendeu? Então é uns negócios que isso aí deveria manter o ano todo, não é não? E para a população, né? Isso. Para quem vive aqui, não para quem vem de fora. Para quem vem de fora é momentâneo. Esse moço está parecendo aquele do filme, ó. Aquele senhorzinho do filme, ó. Que bom eu te mostrar lá. Interessante, né? Se refrescando na barra de sorvete. Aham. Não, viu, gente? O senhorzinho. Meu Deus do céu. Esse senhorzinho deve ter os novos, então. Oi, gente. Olha só que interessante. De vez em quando eu recebo alguns comentários e eu comento um pouco, às vezes, sobre essa questão. E agora surge um comentário aqui que parece muito com um comentário que um tempo atrás eu recebi, que foi uma moça que até falou, né, em relação também sobre o carro que eu comprei. Aí ela comentou em relação ao seguinte, que antes que ela gostava mais do canal, quando eu só tinha a bicicleta, né, que eu corria atrás, pegava os cachorros, colocava na bicicleta e tal. Então deu para ver que não gosta de ver a gente... Topar? Tô. Chega aí. Eu estava falando aqui em relação ao comentário. Olha só que interessante. Aí, teve uma moça? Oi. Aí, gente. Debra está aqui só de boa. Aí, eu estava falando em relação ao comentário. Aí a moça pegou e falou que achava mais interessante antes, quando eu tinha só a bicicleta. Para você ver como é que é. Aí agora tem um tal de Alexandre aqui, Antônio. Olha o que ele comentou aqui, tá vendo? Acompanhe o seu canal faz tempo. Lembro da época que você também... Ela falou também, tocou a questão aí da bicicleta. Você só tinha a bicicleta, você via uma Paraty ou uma Palio Wicked, né? Eu estava procurando mesmo, tipo o Adventure na realidade, né? Mas aparece um com o outro. Realmente parece, né? E falando no vídeo que queria comprar um carro igual àquele para carregar os cães. Ele colocou até uma ênfase, né? Igual àqueles para carregar os cães. Coloca de uma forma como se eu comprasse em prol realmente, exclusivamente, só para isso. E na realidade eu nunca falei que eu ia comprar um carro exclusivamente, exatamente, apenas para os cães, né? Para o uso com cães, sim. Porque eu não uso apenas carro, que é apenas para transportar só cachorro, né? Aí ele colocou aqui, ó. Na primeira oportunidade que teve de comprar um carro, pegou um carro totalmente diferente. Carro de menino Playboy. Olha as ideias. Menino Playboy. Menino Playboy. Menino, você vê os carros com os meninos Playboy andando aí. Cada uma, né, velho? Então, vamos embora, vamos recapitular aqui, ó. Na primeira oportunidade. Será que realmente... Gente, quem está acompanhando, comenta aí. Foi realmente a primeira oportunidade? Eu tive a oportunidade quando eu fui fazer meu lote, ou fazer meu lote, fazer meu canil, né? Ali na frente. Eu poderia ter comprado um carro. Não deixei, né? O canil de lado para comprar o carro. Tive a prioridade do canil, fiz o canil. Aí, eu tive também a segunda oportunidade, que era comprar o lote, ou comprar um carro. Tem até um vídeo falando sobre isso. Eu preferi, na época, comprar o lote para poder fazer manejo com os cachorros. Não deu muito certo. Então, na verdade, a primeira fala dele está contra texto, né? Acompanha o seu canal. Na realidade, quase tudo, né? Eu fui olhar aqui em relação ao comentário e tudo aqui. Não tem nem muito comentário também, né? Tem pouco... Não bate, né? A conta, o comentário e o faz tempo. É, então, é uma questão que quem realmente acompanha o canal vê a nossa luta, vê tudo que a gente já passou e também vê todas essas oportunidades que a gente já teve e a gente já falou. Ou seja, totalmente fora do contexto, né? Ou seja, só que eu já contei o quê? Duas oportunidades, né? Sim. Teve um rapaz também que entrou em contato comigo me dando um carro. E na época, eu não peguei justamente para evitar esse tipo de conversa fiada. Que é o quê? Se já pensou se eu recebo o carro, eu não ia poder usar para nada. Eu não poderia usar para ir em lugar nenhum. Seria em prol do que você faz, né? Justamente. Então, automaticamente, iria cobrar em cima. Assim como o carro de Playboy não é em prol do que ele faz. Lógico. É um carro particular. Lógico. É óbvio que ele, graças a Deus, tem um carro, ele usa, assim, para pegar alguns cães. Mas não é específico para isso, não. Justamente. É um carro particular. Então, por isso que eu não comprei das outras vezes e também eu não aceitei da vez que a gente ganhou, né? Se eu tivesse aceitado, eu não poderia fazer nada. Eu não poderia ir em lugar nenhum que ia ser só para mexer só com o cachorro. Exclusivamente. Todo mundo que está acompanhando, muita gente tem carro. Você acha que todo mundo vai pegar um cachorro sujo, um cachorro com bicho e colocar em cima do estofado, colocar dentro do carro? Nem todo mundo vai fazer isso. Algumas pessoas até fazem, mas nem todas fazem. Mas a gente não respira o que a gente faz 24 horas, 32, 37 horas. Você tem lazer, você tem família, você tem outras coisas para poder fazer. É óbvio que o seu tempo maior é em prol do que você faz, mas não necessariamente o tempo todo, não tem como. Justamente. E, inclusive, aqui ainda colocou, né? Agora já é o segundo vídeo que vejo, né? É você reclamar que tem que desmontar o carro para carregar a caixa de transporte. Olha só. Desmontar? É, colocou desmontar o carro para carregar. Eu desmontei, na verdade, foi os bancos, não foi bem o carro em si, foi os bancos ali, né? Mas vai de cada um. Então, o que acontece? Não é reclamar, é relatar. Porque o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, vão colocar uma caixa de transporte e falam que não cabe. Mas eu dei um jeito para caber. Ou seja, mostrei uma opção que realmente cabe. E eu mostrei ali o carro que a gente usa para várias coisas. Também eu deixo disponível muitas vezes para poder fazer isso. Mas, estamos chegando lá. Ele falando que está reclamando. Eu não estou reclamando, eu estou relatando em relação ao que aconteceu, né? E colocou aí, né? Aqui no finalzinho, fez uma pergunta. Por que não vende esse e compra um para... Ó, compra um de... Cadê? Compra um de para carregar. Não, compra um para carregar a caixa de transporte. Não, ele colocou um dia antes aqui, ó. Compra um... Que dê para carregar a caixa de transporte. É que eu não pôs um acento, né? Compra um que dê para carregar a caixa de transporte. Ou seja, a caixa de transporte até nesse aí dá. Mas a caixa de transporte que a gente ganhou... É bem maior do que... É só no carrinho. Daqueles carrinhos... É... Carretinha. É, as carretinhas para colocar atrás que cabem. E até mesmo, só para você ter noção, jovem. O Guilherme, ele trouxe a caixa. Quase não coube dentro da... Paraty. Quase que... Só para você ter noção, meu filho. Ele teve que dobrar o banco. Uma paraty. É uma caixa muito grande. Então, tipo assim, tem gente que às vezes fala sem ter noção do que está falando. Então, o bom mesmo é prestar atenção no vídeo, nas coisas. Eu não estou tirando não, entendeu? Mas presta atenção primeiro para depois falar. Por quê? A caixa de transporte, o que acontece? A que eu tenho aqui, ela é grande e dá para pôr no carro. Beleza. Só que a outra, ela é gigante. Eu tive que pegar uma saveiro para colocar atrás. O Guilherme, que trouxe a caixa, ele teve que dobrar. Ele também teve que desmontar ali, ué. Ele teve que dobrar o banco, nem passageiro, nem nada, para poder trazer a caixa. Só para você ter noção. Nem a Paraty, se eu tivesse comprado uma Paraty, ia caber direito a caixa. Então, presta atenção nas coisas primeiro. E outra coisa, olha como que é interessante. O meu carro, eu tive várias oportunidades de comprar. Eu não comprei porque não estava no momento certo. Então, apareceu esse. O cara fala Playboy, Playboy. Você dá uma pesquisada hoje em dia, o que é carro de Playboy? Usa Playboy. Cara, cada um tem o seu mérito. Se o cara trabalhou e ele conquistou o carro dele, velho. Antigamente, pai e mãe que dava. Hoje em dia, tem muitos aí que trabalham realmente na internet. Cada um tem o cara que consegue. Mas nem sempre vai colocar cachorro dentro. Admiro o trabalho de alguém, né? Justamente. E fica feliz porque a pessoa está prosperando. É, ué. Parece, meu amigo, você está querendo diminuir. Era legal quando a bicicleta, era legal quando a gente fazia a bicicleta. Era legal? Era uma fase. Agora estamos em uma fase mais avançada. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Mas a essência da pessoa, o jeito não muda não. É a mesma coisa. É tanto mesmo que o carro que eu estou aí, se fosse realmente um carro de Playboy, igual eu estava falando, eu nunca ia desmontar daquela forma, eu ia enfiar a caixa daquela forma. Gente, quase estourou o V trazer, está lá marcado, né? E hoje, no vídeo de hoje, vocês viram aí. Acabou quebrando o negócio. Quebrou a parte lá atrás do carro. E vai ficar como isso. Vai ficar por isso mesmo. De ontem. Hã? De ontem. De hoje? De hoje. Não, soltei hoje o vídeo. Mas a gravação foi ontem. Sim, verdade. Né? Porque hoje, eu estou soltando o vídeo que a gente gravou ontem. Né? Mas está soltando, saindo hoje. Aí, o que acontece? Estragou lá, né? Quase que estourei o vidro traseiro para caber. Porque no aparati, já era apertado. Imagina no Golf. É mais apertado ainda. Mas não para por aí não, gente. Olha só que interessante. Ele falou em relação assim. Por que que não vende isso para comprar um que dá para colocar a caixa de transporte? Como se fosse uma coisa simples, né? Gente, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho em relação à questão aqui do palio. Olha o preço que é o palio, né? Um palio ali e tal. Esse aqui é que ano? Esse aqui é dois mil e... Coloca lá na descrição, né? Estou descendo. Esse aqui é dois mil e onze, né? Dois mil e onze aqui. Esse daqui, trinta e oito mil. Trinta e oito mil. Sabe quando que eu paguei no meu carro? Paguei vinte e sete. Para mim comprar um desse aqui, caramba, eu ia ter que juntar mais do que dez? Não, onze, né? Foi vinte... Não, onze mil, velho. Ah, tá. O meu foi vinte e sete, né? Vinte e sete com dez, trinta e sete com mais um, trinta e oito. Eu ia ter que juntar mais onze mil. Então não foi a primeira oportunidade. Foi quando realmente eu achei um carro que dava para mim pagar, velho. E eu paguei foi à vista, não foi parcelado. Igual muitos, às vezes, né? Infelizmente, enche a boca para falar um monte de coisa, mas tem um monte de parcelado para pagar. Ah, eu não. Eu preferi pagar à vista. Acabou. Não estou devendo o carro. Entendeu? Cada um compra do jeito que dá para comprar. Sim, de acordo com as suas condições. De acordo com as suas condições. Vamos agora lá. Esse aqui é o palio. Vamos embora agora lá para a Paraty. Olha aí. Trinta e seis mil. Uma base, né? Trinta e seis mil. Novecentos e novecentos e novecentos. É a tabela de preços, né? Sim, aí. Praticamente trinta e sete mil, mais ou menos, aproximadamente. Né? Esse aqui, dois mil e oito. Olha só, um carro de dois mil e oito. Né? De dois mil e oito, né? Então, para você ter noção aqui. Eu ia ter que juntar mais, no caso, nove mil, né? Não. Praticamente dez. Né? Porque é trinta e seis, novecentos e noventa. Porque dez conto. É. Uma diferença de dez reais é um redondo desse negócio. E ter que juntar mais dez mil reais, meu cara. Então, tipo assim, cara. Gente, admiro o trabalho. Né? Ok. Prospera. Ok. Agora, comparar o passado, que prefere o antigo, que era melhor, sendo que o prosperar está sendo bem melhor, não dá para entender, né? Falta um pouco de o quê? Um pouco de ser de medo, até para falar. E eu até mostrei aqui, gente. Agora que eu estou vendo, não apareceu para eles a imagem. Não apareceu. Vou voltar aqui e vou mostrar de novo. Aqui, ó. É essa aí. Agora vocês estão vendo o carro, né? Está vendo aí, ó. Está vendo aí o Palio? A média é isso aí, ó. Trinta e oito mil reais. Certo? E o outro, que é a Paraty. Essa aqui, praticamente, eu acho que é igual a de Guilherme. Fala agora, só muda a cor. É, só muda a cor, né? Aqui, uma dessa daqui é trinta e seis mil e novecentos e noventa, né? Então, não é tão barato, não. O meu, eu paguei vinte e sete mil. Ou seja, eu comprei da forma que deu para me comprar, o que eu tinha para pagar, entendeu? Se no dia tivesse uma dessa, igual ela mesma, ela sabe, eu procurei e foi muito, meu filho. Eu ia falar isso agora. Quando ele estava com o carro, a gente já te entrou, porque ele falou assim, olha aí na sua cidade para mim. Você foi até em Montes Claros, rodamos lá, conversamos com um monte de gente, até testei um outro carro, não foi? Foi. Andei em outro carro. Não andou em um carro lá na cidade. Falei, vai. É de Ibiúna, que era? É, Ibiáí. Ibiáí. Uma cidadezinha bem pequenininha. Então, tipo assim, tem gente que fala umas coisas que não sabem nem o que a gente passou. Nós ficamos aqui, gente, eu fiquei quase uma semana indo em Montes Claros, nós pesquisávamos, nós... Tinha uns que até estavam bonitinhos. Quando você ia ver, estavam com problema no documento. Tinha outros que estavam com problema no carro. Então, não foi fácil. Demorou um pouquinho, acho que foi uns 4 a 6 meses, viu? Para poder conseguir. Então, tipo assim, não é a primeira oportunidade, tá certo? Mas talvez, você está comentando isso, talvez tenha, né? Se você tiver aí, por exemplo, uma parati dessa, ó, conservada desse jeito, independente do valor, né? Está conservada, está top, está com documento em dia, ou tem até mesmo aqui um palio, advento, wicked, né? Esse negócio aí e tal, que eu estava procurando desse tipo, né? Que é bem espaçoso, né? E você tem aí, ou então conhece alguém aí realmente que tem e está totalmente conservado, está tudo em dia. Cara, chama aí que nós troca ideia. Nós troca teu carro, não tem problema não. Né? Arruma um desse aqui no preço. É porque, na verdade... Nós troca, não tem problema não. Vou contar uma coisa que é sua, né? Na verdade, as pessoas têm a mentalidade que Francisco, que é um palha de vento, em prol dos cães. Mas, na verdade, você tem um... Porque é um sonho dele ter esse carro. Desde antes, olha. É, desde antes. Porque você acha esse carro bonito? Não, eu acho ele robusto, acho bonito. Aí vem as consequências. É tipo aquele carro da polícia, né? Alto e tal. É, dá pra mim trabalhar, cabe a cadeira de rodas. De pai. É quando, fazer feira, algumas coisas, dá pra colocar tudo junto. Ele é espaçoso. Então, vem as consequências também. Mas o sonho dele é ter esse carro por uma questão de beleza, de gostar. Nem em prol do que ele faz, não, gente. É, e a questão também que tem espaço. Os partidores são bem mais intensos do que a realidade, né? É, então, às vezes, a gente recebe esses comentários, não só esse, como da outra moça, que até uns três meses já que ela comentou isso, ela veio falando em relação a esse negócio da bicicleta, né? Que gostava mais e tal. Só que a pessoa não sabe nesse... Ou a dificuldade que era. Tem pra mim ir pro serviço, né? Ah, é, hoje, senhor. Na BR? Tenho. Deixa eu contar esses negócios. E eu ando. Não vou andar de bicicleta com o Francisco, descer essa avenida, dessa cidade aqui, ó. Gente de Deus. Olha! Só passando o quebra-mola. Quem imagina que eu andaria de bicicleta com ele? E nós não filmamos. Entendeu? Nós não filmamos. Então, assim, as coisas são bem mais intensas, né? Deixa eu olhar ali que eu tô fazendo um cachorro quente e eu acho que a finalidade tá queimando. Vixe, eu tô sentindo um negócio queimando. Achei que era na carro dos outros. Eita, nossa. Aí, gente, é o seguinte, essa situação, a gente passa por isso aqui de vez em quando. Igual mesmo apareceu gente aí na rua, às vezes, comentando comigo, algumas coisas em relação ao cachorro. Cara, eu abri, foi aqui o painel e mostrei o que que o vídeo gera pro pessoal ter uma certa noção o que que é que a gente mexe, assim, e como é que é a realidade, né? Tem gente que acha que não é bem assim, não. Então, a gente mesmo ganhando pouco, a gente correndo atrás, ainda consegui juntar um pouco pra poder fazer o canil, o canil da manutenção, ainda não terminei minha casa, né? Teve o lote que eu tive que mexer, teve que ir murar, teve que colocar portão. Teve muita despesa. Então, não é a primeira oportunidade, não, meu filho. Oportunidade até foi várias. Mas eu queria ver um que realmente ia dar certo. Mas todos os que eu procurei, que tinham bastante espaço, eu ia ter que juntar mais de 10 mil reais ainda. Entendeu? Eu ia ter que juntar mais. Ou seja, até hoje eu não ia ter comprado. Eu ia ter que esperar mais ainda pra poder comprar. Então, eu comprei e era que apareceu realmente a oportunidade. Tava com dinheiro, o carro tava bom. Aí eu tive que comprar, né? Porque eu tava precisando e também de cedo aqui ia pra carro de mãe. Às vezes o pai ia pra fisioterapia. Não dava, às vezes, pra poder meu irmão ficar pegando, levar. Saía de bicicleta, ia e vinha. Né? Uma hora pra uma pessoa passar mal. Tenho que sair daqui rapidinho pra ir na carro dos meus pais e voltar. Então, tipo assim, eu já fui de bicicleta na mesma vez que o pai passou mal, né? O bicho pegou, mano. Tive que sair caçando carro aqui de vizinho pra poder ir. Então, tipo assim, é uma necessidade. Entendeu? Mas é igual eu tô falando. Então, você aí que comentou esse tipo de coisa, né? Pra mim foi uma asneira, né? Me desculpe, mas pra mim foi. Mas se você tem aí um Palio Adventure, né? Ou então um desse que eu acabei de mostrar aqui, né? Tem aí, independente do valor, né? Já que tá questionando tanto. Independente do valor. E tá bem em pezinho, tá em dia. Ou uma Paraty em pezinha, top, né? Que tá em dia também. Porque meu carro tá em dia. Então tem que ser um outro veículo que também tá em dia, né? Tudo bonitinho. Ué, chama aí que nós... Conversa bonitinho. E a gente troca, ué. Olha aqui o pressão aqui, ó. Olha o pressão aqui, ó. Esse aqui é 2020, né? Isso aqui... Você tá falando carro de playboy? Carro de playboy. Playboy gosta de carro novo, moço. Carro do ano. Carro do ano. Entendeu? Tem gente que não sabe o que é carro de playboy, cara. É roda da última geração. É, é. Se for olhar carro de playboy, vai olhar carro zero e carro totalmente... Não é carro do padrão, né? É. Você vê calçado, luz pra tudo quanto é canto, som bombando. É, ué. Então, a gente tem aí um carrinho, né? E tudo aí, que é uso aqui pro meu trabalho e tudo. Mas, um carro realmente... Isso aqui, eu vou falar que isso é a verdade. Tem uns meninos que nem querem um carro, eles vão querer, não. Não, nem zero de novo. Vai querer um Civic. É. Exatamente. É uma questão de gosto, né? E vai pegar o Golf. Por isso, meu sonho é um advento, né? Mas as pessoas acham que pelo espaço ele vai pôr um tanto de cachorro, ele já mexe com isso. Não, é por causa disso, gente. Porque o sonho é um carro que ele gosta, é um carro que ele acha bonito. Eu, quando era mais nova, meu sonho era ter um Golf. Por quê? Porque era um carro que eu achava bonito, até o Jorge bonito. Mas eu tenho outro tipo de carro. Pois é, e o carro aí mesmo, aí é tipo que rotula, né? Você reparou? É. Então, se você ver, então, Fih, é uma opala preta, rebaixada, quatro portas, com um monte de pião dentro, você vai falar o quê? É carro de malanda? Carro de malanda, né? No caso, vai rotular. É. Né? Os vidros tudo escuro. Para num lugar, uma opalona preta, desce um monte de pião lá de dentro, você vai achar o quê? É, a gente tem que ter um pouco de ser a gente pra falar as coisas, né? É pra escrever. Tá doido. Não tem a oportunidade de falar. Playboy? Mas a forma de escrever já é o tipo de mensagem, né? É porque a pessoa... Não tem um pouquinho para, né? Justamente. É porque que a pessoa, muitas vezes, quando ele comenta, é a imagem do que a pessoa realmente é. Porque, por exemplo, eu nunca que eu vou chegar criticando alguém, eu falo esse tipo de coisa. Sim. Porque que eu não tenho cabimento. Eu não sei a história do cara todo, eu não sei. Por que que eu vou ficar falando isso? Agora, se realmente tivesse aqui, tivesse visto que não apareceu, por exemplo, nenhuma oportunidade, foi realmente a primeira oportunidade, aí sim, pode falar que foi a primeira oportunidade. É como se você estivesse falando de uma história que não sabe, né? Justamente. Se você estivesse falando de sua vida, é coisa que não sabe. Justamente. É porque o Francisco é tão discreto. Você pode contar nos dedos as pessoas que sabem da vida dele. Com certeza. Nos dedos. Às vezes as pessoas falam assim, ah, alguma coisa que eu sei... Eu não vou dizer que é mentira, né? Mas pode ter ali um pouquinho de 90% que é duvidoso, porque é uma pessoa extremamente discreta. Justamente. É tanto mesmo que agora eu comentei aí, tô tentando mexer com essa questão da política, pra gente ter realmente aí sim um carro próprio pra poder mexer com isso. Mas aí quer dizer que é eu que vou ter que comprar, eu que vou ter que correr atrás, eu que vou ter que ficar pegando, eu que vou ter que fazer tudo? Óbvio que não. Se fosse pra mim fazer tudo, eu mesmo fazia uma campanha na internet, nós comprava um e eu mesmo sozinho fazia tudo. Tem que ter gente pra trabalhar com isso, tem que ter local pra colocar, tem que ter realmente ali recurso pra cuidar, porque aí no caso não é trabalhar sozinho, é trabalhar com mais gente. E a própria prefeitura disponibilizando um veículo pra isso, aí sim, dá pra colocar, tem um slogan do lado, que é em prol dos cachorros, o carro tem que ser com a gaiola, tem que ser toda feita. Adaptado pra isso. Adaptado pra isso, entendeu? Agora, já pensou, por exemplo, se eu pegar o carro, o único que deu pra mim comprar, que, pra falar que isso é a verdade, que ainda foi até difícil, a maioria tem pra pagar, por exemplo, 27 mil num carro, muitas vezes parcela, entendeu? Eu não, eu dou um jeitinho pra ir juntando, 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 pra chegar ali e pagar a vista. Acabou. Por quê? Vai que mais pra frente o YouTube aí, depois deu problema. Imagina se eu tivesse parcelado, como é que eu ia pagar? Se o YouTube tinha cortado, cortou a monetização, depois voltou, depois não entregou o conteúdo, virou isso aí que virou hoje em dia. E aí? Você tá entendendo? Então, tipo assim, a realidade é bem diferente. Eu tinha bicicleta, andava de bicicleta e ainda tenho, não é questão de passado. E ainda ando, entendeu? E ainda, de vez em quando, ainda pega, mexe com o cachorro, vou de bicicleta e ainda mexe com o cachorro. Você gosta de uma bicicleta? Eu gosto, eu gosto. É tanto mesmo que eu já tive bicicleta aqui, eu já dei bicicleta pros outros, né? Tem gente que destruiu a bicicleta toda e a minha ainda continuo com ela. Já ganhei bicicleta, ainda sortei, já dei pros outros também e a minha ainda continuo com ela. Ou seja, já pra você ver como é que é? Aí você vê a diferença que às vezes as pessoas compram um carro e tem aquela mentalidade. Ah, se eu for na padaria, na esquina, eu vou de carro porque eu já andei demais a pé. É. Porque a prova viva aqui tem hora que vai no supermercado, vai de bicicleta, vai na casa da mãe, vai de bicicleta, vai pegar um cachorro, vai de bicicleta, vai procurar um cachorro, vai de bicicleta. Justamente. Então não é tudo aquilo que dizem, né? Quando você tinha bicicleta. Parecia que sim, quando você era bicicleta, você era mais gente boa, agora você tem casa e você virou outra pessoa. Ô gente. É, e ainda colocou isso. Lembro da época que você só tinha bicicleta, né? Hoje em dia eu tenho, graças a Deus, o carro e ainda tem a bicicleta. Só que nesse período já passou outras também, Fio? Já passou outras? Né? Outras bicicletas, já dei bicicleta pros outros aqui também, né? E já até ganhei carro e não recebi. Agora imagina, igual eu tô te falando, graças a Deus, obrigado, meu Deus, por eu não ter recebido. Porque se eu tivesse... Moço do céu. Acabou. Eu não ia poder fazer nada. Nada. Se eu sair... Olha lá, olha lá, olha lá, fazendo feira. Olha lá, olha lá, o carro do canto do Brasil. Ah, tá levando? Claro, esquece disso. Olha lá, o carro do canto do Brasil. É. E era pra pegar cachorro. E outros cachorros que vêm na rua, vai virar obrigação eu ir a pegar. Tem um cachorro ali, mas aquele cachorro lá fica precisando de carro da carrocinha. Sim, e aí eu pego e levo pra onde? Leve pra sua casa, porque sua casa virou um caninho particular dos outros. Não é? Então, aqui, gente, o que eu faço é a mesma coisa que talvez, possivelmente, o Alexandre poderia fazer. Todos os que criticam ou falam alguma coisa, eu poderia fazer. Por quê? Eu trabalho aqui, é só com a internet, né? Tem meus outros serviços em particular, que eu faço aqui também. A questão aqui, eu não tenho apoio da prefeitura, do governo, eu não tenho apoio assim, é só mesmo, só a internet pra poder tá fazendo, certo? Agora mesmo a gente tá correndo atrás pra poder entrar em relação à questão da política, justamente pra gente conseguir um deputado, um senador, justamente, a questão do castramóvel vir. Então, tipo assim, o que eu faço, qualquer um pode fazer. Qualquer um. Aí, em vez de criticar, em vez de falar alguma coisa ou outra, cara, não tem problema. Pega seu carro, pega sua bicicleta, vai na rua, pega, leva pra dentro da sua casa, cuida. Não tem condição, lança na internet uma campanha, corra atrás. Dessa forma vai. Vocês acham que todos os cachorros que tá aqui no vídeo, que a gente mostra, só passou aqui esses? Tem muitos aqui, gente, que a gente cuida, que vai na cara dos outros, que a gente faz o trabalho, que a gente não mostra. Por quê que eu parei muito de mostrar quando eu vou na casa do povo? Porque às vezes a cara da pessoa não tem um piso adequado. Não tem um reboco, justamente. Aí as pessoas são capazes de... Julga. Mas a casa não tem estrutura. Vai virar um cachorro? O cachorro é caro. E se isso, e se aquilo, e se mais aquilo? Justamente. É desagradável. O ser humano, às vezes, é muito desagradável. A fala, né? Eu não vou dizer coisas que magoam, não. Porque pra magoar o ser humano, magoa repentinamente, né? Mas as falas pesadas, eu acho que tem que trabalhar mais isso interno de quem fala, né? Porque não são coisas boas, né? Você coloca pra fora aquilo que tá oculto dentro de você. Então pensa mais um pouquinho antes de falar, antes de redigir qualquer texto, né? De falar, de comentar, né? Porque, assim, não é legal. É, porque a partir do momento que a pessoa afirma que foi a primeira oportunidade, ela tem que realmente provar que foi a primeira oportunidade. Então se realmente... Ele falou que acompanha o canal faz tempo. Se realmente acompanhasse o canal faz tempo, ia ver que não foi a primeira oportunidade. Porque a gente falou em vídeo mais de uma vez em relação a isso. E eu falei, gente, olha só, eu tô com medo de pegar esse carro e depois o pessoal me cobrar. Então eu não vou pegar. E deixei pra lá. E o menino entrou em contato falando pra me deixar isso de lado. Deixei quieto, gente. Deixei quieto. Por quê? Pra evitar esse tipo de problema futuramente. Então eu fui juntando devagarzinho, devagarzinho, até eu conseguir comprar o que deu pra me comprar. Entendeu? E comprei e paguei logo. Aqui eu falei em relação a questão da mocinha. A Rose aqui, ó. Ela falou, tá vendo? Que a mocinha foi achada lá na porta, tá vendo? Numa lata, bem bebezinha. E você cuidou com todo amor sempre. E sempre a chamando de mocinha. Você pediu pessoas que escolhessem o nome pra ela, mas você já tinha dado e foi assim. É, e foi mocinha. Então, tipo assim, isso aí sim é um exemplo de uma pessoa que... E acompanha o canal. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, ó. Aí esse aqui sim merece uma curtida e merece um like. Esse sim. Esse aqui sim merece. Desculpa aí, às vezes, gente. O que é isso aqui que o Romão falou? Vamos ver. Opa! Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os amigos. Caramba! Que maravilha, amigo. das doações. Porém, a luta sempre retorna, não é mesmo? Eita, e é verdade, viu? As pessoas devem ter mais consciência em relação a essa causa. Sabe, Francisco? Não digo que muitos não se importam. Fala aqueles que abandonam. Sim, cães nas ruas. Dá um like aqui e tal. Então, gente, tem gente que eles acompanham realmente. A pessoa é boa de coração. A gente vê... Tem um seguidor ali que sempre... Aqui, ó. Joelma. Joelma. Um abraço, Joelma. Joelma aí. Joelma aí. Você fala assim, Débora, manda um beijo pra minha mãe. Joelma. Um abração aí pra Joelma, pra mãe de Joelma. Qual que é o nome da mãe? Você lembra? Lembra não, né? Eu não lembro. Porque eu sempre lembro ela com essa fala. Manda um beijo pra minha mãe. Débora, minha mãe te acha muito bonita. Então, Joelma, um abração pra você, pra sua mãe, pra sua família, pra seus cães. Deus te guarde, ilumine. Então, tem muitas pessoas aqui, gente. Aí, ó. Salve, Chico. Salve. Linda, mocinha, barão, larica. Qual que é o nome aqui? Odivas. Odivas. Shih Tzu. Oliveira. Não, não é Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu Oliveira. Eu acho que não é do Brasil. Esse sobrenome parece que é de fora, né? Parece que é de fora. Parece que é de fora. Então, é bom ter um pouco de cuidado, né, gente? No que fala, no que escreve. É. A partir do momento que alguém afirma alguma coisa, tem que realmente saber o que que tá falando, né? Porque fala esse negócio da primeira oportunidade, comparar o carro, falar que é de playboy. Dá uma pesquisadinha o que que é no carro de playboy. Quem tá falando playboy no carro é o que? É fim de papo esse negócio, não? É como se fosse uma classe metida, né? Metida no carro? É com dinheiro, que tem condição de ter um carro rico e que reclama que queria um mais simples e agora tem um carro rico. Ué, mas meu carro é de 2004? Mas assim, entrou em construção e falou, né? Ele generalizou uma classe de playboy. Eita, não. É como se fosse assim, roupa da moda, telefone da moda, carro da moda, né? Investimento. É como se você estivesse dentro de uma caixinha e você fosse o inacessível, o intocado. Não é o playboy. É estranho, né? Uma fala meio estranha aí. E soa até desagradável, não é que eu não vou dizer pesada, porque pesada é pra quem fala, né? É justamente, é igual eu tô falando. Cada um tem que ter o que realmente consegue comprar e pagar. Não adianta a pessoa inventar comprar um trem que é mais... Pagar e suar os 10 prestações. É, os 10. Tem uns... Divida aí a 40 e não sei quantas. Pois é. Nada contra com quem faz isso. Não, eu tô falando só... A partir do momento que você compra e paga. É, é seu. Nem que demora 10 anos, mas é seu. Justamente. Mas é igual eu tô falando. Tipo assim, é porque tem gente que igual eu comprei e paguei, graças a Deus, a vista acabou. Mas isso não se enquadra em carro de playboy. Carro de playboy seria um carro do ano, um carro top, esse tipo de coisa. Assim, eu imagino. Só se fosse se nós estivéssemos lá em 2004. É um lançamento. Aí, em vez de eu fazer isso, eu vou lá e compro um desse. Né? É complicado. E o mais engraçado, que eu acredito que em 2004, eu acho que era mais barato, eu acho que era que carro subiu o preço demais, velho. Eu tava olhando uns carros usados, tá mais caro do que carro novo. É porque o carro que você tem é um carro que nunca sai de moda, né? É, pessoal... Ele sai o modelo. Igual tem carros antigos que caem de moda. Um exemplo. Quem tinha uma D20, meu avô tinha uma D20. Hoje você não vê, nem fabricar mais D20. O Golf tem, mas com outras gerações, né? Então, assim... O novo... O Omni, se fosse, por exemplo, o novo Golf? O novo? Sim, é o que... Né? Então, assim, é um carro que nunca sai de moda. Sempre tem suas atualizações, igual a D20. A D20, meu avô tinha. Quem tem D20 hoje? As pessoas mais antigas, né? E quem faz D20 hoje, hoje, não fabrica mais D20, né? Então, assim, a gente tem que atualizar de tudo um pouco nessa vida, sabe? É, justamente. Então, pra falar alguma coisa, primeiro tem que saber o que tá falando. Gente, vamos abrir aqui, ó, rapidinho, só pra vocês verem o novo Golf. Olha, isso aqui é o novo Golf. Olha que coisa linda, gente. Aqui, as gerações, né? As gerações aqui, as gerações. O meu, olha aqui no meio, ó. O velhinho lá no meio, depois vem outros, né? Esses, cadê? Esse aqui é a geração. Cadê o preço do bicho? Será que tem o preço dele aqui? Coloca tabela, taluros, alguma coisa assim. Tabela? É. Tabela Golf 2024. E quem vai pela tabela FIP, né? Vamos ver. Aqui tá... Isso é euro? Acho que isso é euro. Olha. Cem... É, em reais é isso mesmo, tá vendo? Olha só aí, gente. É, 160 mil, 760 reais. Olha isso aqui. E 165 mil, 825, respectivamente. Então, isso é pela tabela FIP, né? É isso. Olha aqui. Tabela de compra e venda no mercado. Aqui? É. Aquela é a tabela, mas olha o preço mesmo aí, ó. Olha aqui. Agora eu te pergunto. Você acha que a pessoa, por exemplo, tem condição financeira pra poder comprar um carro desse aqui? Quer dizer, só porque que ele comprou um carro desse, ele é playboy? Não. Ele é um vencedor. Ele conseguiu, justamente, ele conseguiu juntar esse valor aqui. Que eu tô olhando aqui, não é cento e pouco, não. É 229 mil. É porque ele vai de acordo com a... Não sei se é marca que fala, é... O modelo, no caso, né? Não, modelo. Esse aqui é GTI Turbo, automático. Ah, é da Fiat. É da, não sei lá, é marca? Não, mas eles são da Volkswagen. Ah. É, isso aqui é porque que às vezes tem um acessório, alguma coisinha, né? Aí altera um pouco. Só que esse aqui é GTI Turbo. Esse aqui é os novão, pô. 2.0 GTI Turbo, tá vendo? 16 válvulas, automático, 4 portas, né? Então, tipo assim, isso daqui é um carrão top, cara. Então, é aquela que... Ah, o preço é esse mesmo, pô. Todos eles, olha lá, 200 mil. É. Assim não tem 200 mil, né? Ali é só uma tabelinha mesmo, ali pode ser uma tabelinha que não tá... Eu acho que é a campainha, cê sabe que é isso. A campainha é os cachorros. É. Olha isso aqui como é que é top. Cê é doido, deve ser Natsu chegando. Então, gente, olha que top, né? Isso aqui são os completões, né? Top pra caramba. E acredito que Natsu tenha chegado ali. Então, gente, deixa eu falar com vocês aqui rapidinho em relação a isso. Eu vou ali atender meu amigo e a gente vai continuar um pouco mais do vídeo em relação... Aí, ela... Opa! Fala, Natsu! Cê tá o quê? Na porta sua. Cê deve errar a casa, será que não? Não, cê tá é doido. Beleza, a Débora tá indo abrir agora, hein? Beleza. Então tá bom, então. Chega aí. Falou! Sei lá, tchau, gente, pra vocês, quem torce com Deus, Deus abençoa, deixa eu atender ali, Natsu. Cê viu aí? Tá do não perturbo e a liga... Eita, Deus! É, Natsu! Aí, gente, é igual eu tô falando. Isso é mérito. Se eu conseguir comprar um carro usado, mesmo que é um carro, graças a Deus, ele é bem completo, né? Pra um preço em conta, que é o que eu tinha na época. E era mais viável eu comprar um carro que é completo, um carro que realmente vai suprir as minhas necessidades. E eu que eu podia pagar à vista, eu prefiro pagar à vista do que ficar devendo, né? Igual eu tava falando, tem gente que, às vezes, compra, fica... Tá na chata, tá na porta aí. Às vezes, fica devendo durante muito tempo e critica aquele outro. Que o carro, às vezes, é um pouco mais velho, mas eu pago à vista, é velho, igual que eu acredito, é velho, mas é meu, né? É velho, mas é meu. Agora, tem as pessoas mesmo que, às vezes, compra, parcela, né? Vai pagando devagarzinho, mas não se importa com a vida dos outros e nem critica ninguém. É simplesmente tá ali trabalhando, tá correndo atrás, tá fazendo as coisas, tá pagando suas parcelinhas, às vezes usa o próprio carro pra poder pagar o carro, tem gente que usa como Uber, vai fazendo o que for. Agora, tem gente aí mesmo que mexe com cachorro, gosta de cachorro. Porque ele nunca vai colocar um cachorro de rua dentro do carro. Nunca vai. Então, o meu, eu uso pra poder transportar a minha família, pra transportar também meu pai, pra transportar também, até mesmo outras pessoas que, às vezes, precisa. A gente usa também pra poder fazer a ação social, a gente é azul... O quê? Oh, meu Deus do céu, dá pra jogar de ladinho? Não dá, não. Gente, vou dar uma paradinha aqui, só um minutinho, peraí. Daqui a pouquinho a gente volta. Vou tirar o carro ali pro outro, o menino colocar o dele, só um minutinho. E aí, gente, como eu tava falando aqui, né, quem tava chegando aqui, ligando, é esse rapaz, aqui é o Natos. E aí, Natos? Natos tá aqui só de boa? Tamo aqui, só de boa. Natos, a gente tava respondendo um comentário aqui em relação, um cara que falou aqui sobre o carro que eu comprei. Falando, por que é que não venda o carro, que fica reclamando? Por que é que não compra um outro carro que dá pra pôr caixa de transporte, pegar os cachorros, não sei o quê, não sei o quê? Porque, você tem carro, você que carrega a sua família, o seu carro você ia usar em prol 100% só pra carregar cachorro? Não, é esse que tá em conta não. Ou então não, você entrega a ração? É só pra entregar a ração ou pra falar aí? Não, aí fica difícil, né? Pois é, ó. Então, tipo assim, não é porque que, por exemplo, eu mexo com cachorro, trabalha com ração, lembrando também que quiser comprar ração na mão dele, é só entrar em contato com ele, viu? É isso aí. Qual que é o telefone lá, Natos? Já esqueci. Eu vou colocar na descrição, é que mudou de número, que antes era o outro, né? É novo, né? É novo. Aí eu vou colocar na descrição. Então, nem sempre quando a gente trabalha com algo que a gente consegue um carro, quer dizer que é playboy ou algo do tipo, né, Natos? É. O cara que comentou, acho que comprou... É o carro que a gente compra por causa da necessidade da gente locomover pra trabalho ou então pra ficar melhor. E o custo, né? O que dá pra gente pagar, né? É. É a mesma coisa, mas você viu o carro, você gostou, não gostou? Você tá doido? Meu sonho é que é carro. Tá vendo? Só que aí que tá. Na época que eu comprei, eu tava comparando aqui, o preço dos carros que eu tava querendo comprar era 10 mil mais caro. Então, o que deu pra mim comprar foi aquele. É o que vai assarmentar gente. Justamente. E o que deu pra pagar a vista acabou que o negócio... Se fosse por querer, eu queria pegar o SW4. Tá vendo? Viu aí? Viu aí? É certo lugar e olha o tamanho do espaço. É 30. E a mesma questão do rodo de vento, ele é pelo espaço. Tá vendo? Não em prol de mexer com o cachorro. Então, tipo assim, aquela questão que a gente tem que olhar, gente, o que a perna alcança, o que dá pra gente comprar. Ele comprou foi o Voyage, né? Isso. Acho que foi pra gente quase a mesma época também. Foi. É o que deu, né? Pra gente comprar. Tá vendo? Ele comprou um Voyage prata, quatro portas, top demais da conta. Imagina se eu tivesse comprado um Voyage, um daquilo. O Voyage dele é muito mais novo que o meu. Aí ia falar o quê? Ah, podia ter... Aí ia falar que o seu carro é de Playboy. Ou então tu vai comprar do meu, todo mundo. Ixi, aí lascou o Quid do ano. Aí já era. Aí ia ter que vender a casa pra pagar o carro. Mas é aquelas coisas, né? Batalhar pra ser mérito seu, né? Não é. Pra depois vir ler um comentário desse. É chato, né? Mas então... Eu vou falar que você indicou, né? Hã? Vou falar que você indicou, né? Eu falei, gente, quem acompanha o canal e fica glorificado pelas conquistas, ok. Agora, quando você fala que prefere quando ele tinha a bicicleta, que... O Adair, entender que quando ele tinha a bicicleta era uma pessoa... Teve uma moça mesmo que comentou isso um tempo atrás, falando que gostava mais quando tinha a bicicleta, depois comprou o carro, não ficou... Deixa eu pôr assim, ué... Você falou, continua aí, velho. A bicicleta tá aí, bora. É igual eu tô falando aqui, o cara tá comentando em relação à questão do carro. Eu tô falando qualquer coisa, eu tenho um lá, né? Vai que eu tenho lá um Palio Adventure, tem uma Paraty Top lá, né? Que tá conservado igual o meu carro, nós troca. Olha aí, olha aí. Aqui, só que o preço, olha o preço. Olha o preço, 36 mil, 38 mil, ué. Pera aí, a caixa, pô. É, ué, então tipo assim, a pessoa... Tem a caixa. Isso aí usa pra usar o bandido dentro? Você leva? Viatura? Viatura, né? É, essa aí, ó. Não vai caber caixa. No cabo, no cabo. Só que o mais doido, você acredita que essa cara, esse carro aqui, ó, o Guilherme tem o igual, esse daqui. Ele foi colocar aquela caixa grandona e não coube direito, ele teve que desmontar o banco traseiro. Você acredita? É. Você vai a caixa de pé? Tá ali fora, você vai ver o tamanho da jumenta. É grande, mas... Ela dá duas daquela outra. Acho que dá duas e meia. É. Ele teve que dobrar o banco pra poder tá cabendo. Entendeu? E me enfiei nesse carro aí, mano. Como é que não desmanta os bancos, gente? Se tem um aparato de ter que desmontar o banco traseiro pra caber, você acha que no meu não ia ter que desmontar também, não? O aparato é grande espaço do porta-malão. Aí você tem noção do tamanho da caixa. É enorme. É gigante. Ô, Nath, só se você forçar um pouquinho, entra até o CD dentro dela. É grande, mano? Precisa forçar não, André. Ô, aproveitando, eu mando um abraço lá pra André. André, um abração pra você e logo, logo tem novidade, eu dei aqui a pouquinho. Tem novidade? Tem. E dela ainda. Eita, Glória. Ué, então tá bom, gente. Você tava vindo passear, ué. Eu também. Porque eu vi ele lá na rua lá e falou que ia vir aqui em casa. Eu falei, não, pode vir lá. Ele pegou e chegou e pediu pra mim só puxar o carro ali um pouquinho pra colocar o carro pra cá, que lá fora o sol tá quente demais. Aí o que que acontece? Isso, gente, que a gente tá falando, é mérito. Cada um consegue seu mérito. E a gente tem que ficar feliz pelo mérito do próximo. Pra Deus lá na frente te retribuir também. Fiquei muito feliz que ela conseguiu comprar um carro. Da minha foto também que ela ficou feliz também que eu comprei. Então olha que maravilha. Entendeu? Essa daqui mesmo lutou bastante e conseguiu comprar o dela também. Então quer dizer que só porque ela comprou um carro do ano quer dizer que ela... Peraí, playboy é um, né? Mulher fala o quê? Playboy? Não, é Patricinha. Patricinha? Já me rotularam muitos anos assim. Patricinha? Mas não, é. Oxe. É a pessoa, vem cá, vem cá, Patricinha. Aí, ó. O playboy com carro de 2004 é a Patricinha do carro do ano. Aí que eu falo assim, ah, mas é porque ela anda cheia de ouro. Ah, mas é porque o carro dela é carro do ano. Pois é, mas quem te deu? É, trabalhando, né, meu filho? Pois é, ué. Não foi pai e mãe que não deu nada, não. Minha casa também não foi, não. Foi trabalhando. Aqui também, ué. Foi trabalhando, não foi pai e mãe que deu, não. Não, não, Nath? É porque o Playboy e a Patricinha, quem sustenta são os pais, né? Tá vendo aí? Aí, meu filho, o seu comentário aí já saiu de linha, porque aí já... Já saiu totalmente fora. Não sabe nem o que é uma carteira assinada, né? Playboy e Patricinha, não sabe não. É mesmo? Ele sabe não. É o pai e a mãe que dá amizade, compra e banca tudo. Lá na casa... O Luiz é de jeito, ele não sabe nem o que é a carteira dele. Luiz. Qual Luiz? É, ele é criador lá disso. O pai tenta se perder. Ô, o salve especial pra Luiz. Tá falando isso com o grupo hoje, velho. Tá falando isso com o grupo hoje. Tá falando isso com o grupo hoje. E o que que ele falou? Hã? É, vamos mentir o quê? Eu não sei. Eu só sei trabalhar, se eu fazer nada. Só sei meter pau nos outros. Ele falou de jeito? É. Ele não importa não, Nath. Os caras falam, ele não importa. Mas é porque a vida dele vai fazer o quê? É, ué. Muita gente queria dar o lugar dele. Não, não, ué. Gastar o dinheiro do pai, ué. E isso tem demais, viu. Tem demais. E o pior é quando a pessoa ainda gasta dinheiro do pai e da mãe e tá falando dos outros. É. Eu não tá nem isso. Falar com ele. Tá nem aí. Como é que é o nome dele? Luiz? Luiz. Salve especial pra Luiz aí, de monstro claro, de monstro claro. É, Luiz Buchecha. Luiz Buchecha, tamo junto aí. É criador, é? É. Tá comprando ração sua lá? Tá, chefe é monster. Ô, bichão, ó. Dá preferência pro Luiz lá, gente. Luiz é o cara. Então, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Nas falou que tem... É, não? É o pai dele. Luiz, você não compra nem a ração de seus cães. Meu Deus do céu. Eu crio, ela cria na casa do pai dele. Então, salve especial para o pai do Luiz. Êêêê! É assim, não tem jeito, não. Aí, por que quem compra a ração dos cães de Luiz é o pai e ele cria os cães na casa do pai? É, ué. Então, o pai que grita. Misericói. Eita, Luiz. Então, o jeito é isso daí. Nato falou que tem um negócio pra chegar pra gente. Ele já chegou no caso, né? Vamos ver o que que é. Eu vou estar mostrando no próximo vídeo. Mas isso aqui que eu entrei conversando agora, gente, é um pedaço do vídeo que nós tínhamos gravado. Você vai continuar agora com o restante do vídeo, mais esse que a gente acabou de gravar agora, beleza? Esquece não, mete um like aí. E cadê o cara? Cadê o comentário? O comentário dele? Qual que é o nome dele? Alexandre? Alexandre Antônio. Alexandre? Desculpa aí qualquer coisa, cara. Não é pra te ofender nem nada. É apenas em relação sempre que a gente comentar ou for falar alguma coisa. Aí tem que saber realmente o que que tá falando. Tranquilo? Isso daí é muito bom. Quando você vê alguém ganhando alguma coisa, até mesmo comprando, correndo atrás, fique feliz pelo próximo. Tá bom? Então, por quê? Porque lá na frente Deus vai te retribuir cada vez mais. Isso é muito bom. A gente fica feliz pelo próximo, né? E essa questão aí, eu comprei, não foi a primeira oportunidade. Tivemos várias oportunidades, mas não deu pra mim. Então, realmente, quando deu realmente pra mim, aí eu comprei. Porque os que eu queria, eu ia ter que ficar mais uns 3, 4 anos juntando dinheiro pra comprar, filho. Até hoje eu ia estar realmente com a bicicleta pra cima e pra baixo, que não tem jeito. Origem é coisa que ninguém tira de você, né? Origem é coisa que ninguém tira de você. Justamente. Então, continua a mesma coisa. É tanto que eu sou tão reservado que tem muita gente francesa que nem me conhece. Pra você ter noção. E tem vezes que quando eu saio, assim, vou em algum lugar, o pessoal até pergunta se eu tô morando aqui. É que eu não fico saindo. É muito difícil eu ficar saindo. Ontem no supermercado, teve um seguidor que falou, Uh, o YouTube! Posso tirar uma foto com vocês? E nós podíamos ter tirado uma foto com ela na hora, na correria. Aí ela falou assim, ai meu Deus do céu, eu fiquei tão apavorado quando eu sabia nem cadê a câmera do meu telefone. Aí o Francisco falou assim, calma, vou te ajudar. E ela com o menino. Foi bacana, viu, Nath? Estava ela e tinha um menininho lá. É, e uma mocinha. E uma moça lá. Ó, um abraço especial pra você que me desculpa, eu esqueci de perguntar o nome, né? Mas tirou a foto. Qualquer coisa sem receber a foto, a gente vai tá postando lá no Instagram. Tá certo? Só que aí pra ela ver eu falando isso, ela tem que assistir o vídeo inteiro. E agora tá nas festas, talvez vai demorar um pouquinho. E tem o telefone do canal, né? É, tem o telefone do canal. Então qualquer coisa, manda pra gente lá, tá bom? Fiquem todos com Deus, gente, e continua acompanhando aí o restante do vídeo. Que, na realidade, o comentário do vídeo que foi a questão, a questão, né? O comentário que eu comentei, né? Não, comentei o comentário aqui no vídeo. Ficou maior, é. Ficou maior do que o próprio vídeo, Nath, você tem noção. Vai e faz parte, né? Então é isso, gente. Continua aí com o vídeo e mete um like. Tamo junto? Ah, e mais uma coisa. Nossa, eu não converso. Nossa, meu Deus. Você tá doido. No próximo vídeo, a gente vai estar mostrando o que que o Nath trouxe, tá bom? Ele vai me mostrar algumas coisas aí, porque se eu colocar tudo nesse vídeo, vai ficar grande demais. Então pode continuar aguardando aí, que daqui a pouquinho tem mais. Tamo junto? É mesmo? Parece, não parece? Pelo jeitinho dele? É. Acho que ele deve ter. Ó, eu vou... A gente tá indo lá buscar a caixa e eu vou aproveitar, deixar aí rolando um pouquinho as imagens aqui de Francisco Sá, pra vocês verem. Por que que a gente sempre filma? Pô, quebra-bola pintado. Pintado, olha, você veria, tá vendo? Então, o que que vocês acham, gente? Isso aqui só é viável pintar quando tem festa, com o pessoal de fora chegar na cidade e ver pintado, ou deveria ser pintado, manutenção, o ano todo, pra própria população da cidade? O que que vocês acham? No seu caso, o que que você acha? Você acha? A população, quem mora aqui tem que ser beneficiado, né? Quem paga o imposto é quem, né? Aí os meios fitos pintados, tá vendo de branco? Até porque quem mora aqui é que tem que ser beneficiado, né? Não é as pessoas que vêm de fora. Quem vem de fora é momentâneo, é um período, dois, três dias, porque tá tendo festa na cidade, né? Justamente. E amanhã é o aniversário da cidade de Francisco Sá. Isso mesmo. Olha lá, se tá fechando ali, vai mexendo em alguma coisa ali. Ou, é, vai ver lá. Quase que a moto bateu na outra, bicho. Bora, antes! Uh! Aí, gente, tá tudo pintadinho, tá vendo? Você nunca viu isso aqui, né? Nunca vi. É porque ano passado não deu pra eu viver no período da festa, né? E água, e água tá lavando adoidado. Ó, a gente tá faltando água em alguns lugares. E aí, ó, a água aí, como é que tá. Mas tá lavando a rua uma hora dessa. Lavando a rua uma hora dessa. É porque hoje tem festa. Pois é, pô. Mas, caramba, é muita água. Aqui nós estamos numa região que tá muito seco. Então, eu acho que não é viável jogar tanta água fora. Olha isso. É muita água. Aí tá tudo pintadinho agora, tá vendo? Enfeitado. Isso aí, ó. Fica em setembro. Entendeu? Pintou tudo. Então, isso aqui acontece muito quando é festa. 101 anos. 101 anos. Olha lá. Bacana. Então, seria tão bom se a cidade recebesse essa atenção durante o ano todo, né? Manutenção, tudo pintadinho. Seria muito bacana. Mas, infelizmente, não acontece, né? Isso. Então, é uma realidade que quem chega de fora, você aí que vai vir visitar a Francisá e tal, chega aqui e tá tudo pintadinho, DG, gente, isso aqui não é direto, não. Isso aqui é porque é época de festa, entendeu? Na verdade, é triste, né? É. Essa é a realidade. É a mufla a realidade por um período. Justamente. Aí, tem as ruas também, pinta tudo pra ficar bonitinho. Então, quem entra aqui na cidade, vê tudo pintado de bonitinho, acha que a manutenção é DG, né? Não, mas... É só em época de festa, né? É tanto que... Não tô mentindo, não. É só vocês dão uma olhada nos vídeos. Olha esse parada. Isso aqui, sim, tem que tirar, ó. Se não, o motoqueiro passa aí e só vê a alinhada. Eu vou até tirar aquela pedra dali, rapidinho. Não vai custar nada, é de graça. Olha lá, o motoqueiro passou, mas não tirou. É, todos que o Francisco vê, gente, ele tira, ele para o carro e tira. É uma mania que eu tenho que eu já... Uma vez eu bati a bicicleta numa pedra dessa, mas foi um tombo. Ali pra vocês verem, ó. Isso aqui, que deveria dar uma atenção maior, entendeu? Porque se um motoqueiro vem de lá pra cá e bate numa pedra dessa, É só alinhada. Olha. 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 E eu acho engraçado que o povo passa em um trem. Um trem tão simples, é só encaixar, né? Outra coisa, gente, muito importante aqui em Francisco Sá. O pessoal às vezes cobra, daí não tá vendo aí, tem pau, tem entulho, tem muita coisa, né? Então isso tá precisando muito de acessibilidade. Acessibilidade aqui, Francisco Sá tá precisando muito. Porém tem que ser muito estudado esse negócio de acessibilidade. Muito mesmo. Porque tem rua que, infelizmente, não adequa à questão da acessibilidade. Porque é totalmente irregular, entendeu? Então não tem aquela de falar, ah, vou pegar aqui e vou fazer acessibilidade. Às vezes dá, aqui dá, ó. Só que se você ir lá no... Lá no outro bairro, do outro lado, Alfredo Dias. Porque aqui é a divisão entre o Alfredo Dias e o São Jorge, né? Então aqui você tá vendo que tem umas rampas que são bem altas, certo? Então dependendo da acessibilidade, não é compatível. Mas aí tem que ter o quê? É o engenheiro, no caso, né? Sim. Pra poder estudar o caso e ver qual que é a melhor forma realmente de tá fazendo. Olha aqui, aqui é a casa de Dona Inês. Olha o passeio dela, como é que é bonitinho de fora a fora, tá vendo? Olha lá, bonitinho de fora a fora. Ou seja, tem lugar que dá pra ter acessibilidade e tem lugar que não, né? E tem aquela questão que o morador, que ele é responsável pela calçada, no caso, né? Então tem lugar que o morador não tem condição de fazer a calçada. Então o dinheiro que muitas vezes gasta jogando fora dinheiro público, eu acredito que poderia muito bem dar uma força em relação a passeios com acessibilidade, que aí fica melhor pra população em si que tá andando ali, os pedestres, os cadeirantes também. E isso daí ia ser muito mais viável. Pode ir. É ruim quando a gente põe a cabeça pra olhar e o outro põe a cabeça também. E ainda fala pode, aí você tem que estar com... E a confiança de... Eu feliz minha filhada, cara. Não olha, fio. Quando a gente vai dirigindo, você encosta a cabeça no canto. Ai, tá bom. É que vai de forma cega, né? É, né? E aí, as meninas, como é que vocês estão? E aí, as meninas, como é que vocês estão? Eu fui descer o banco lá em casa e acabei quebrando aquele negócio. Não tem jeito, amor. O peso do banco? Lá no YouTube, quem é que eu estou querendo? Cachorra? As cachorras. Parece um querido pediote. Nada, eu quero agradecer. Opa! E aí, pessoal, passando aqui rapidinho pra poder fazer... Figa... Alexandre... Eu ia ter que tirar uma foto. Oi, gente, não tem que tirar uma foto aqui. Não tem que tirar uma fotinha aqui. Mas não está passando aqui só pra pedir vocês o like, pois é muito importante e é muito bom e gratificante, tá bom? Tamo junto! É aqui, ó. É melhor porque você está muito pra lá. Chega pra lá. Mas isso... Ah, gaiola. Aê, tira uma foto. Agora continua de vídeo. E aí, tira uma foto.